Música DLZ TV, aqui na Dracene Leite, onde o governador do estado, Geraldo Alckmin, daqui a pouquinho, faz o anúncio oficial do repasse de verbas para a Associação de Produtores Rurais de Dracene Região. Tudo prontinho aqui, aguardando a chegada do governador. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve nesse sábado, dia 14 de fevereiro, em Dracena, para a inauguração do laticínio da Associação dos Produtores Rurais de Dracena, a APRD. Diz Leine, toda a verba é muito bem-vinda para a Associação dos Produtores, né? Sempre, né? A gente, na verdade, precisa muito desse incentivo, porque a associação sozinha não consegue executar. Porque tudo que a gente faz é em benefício dos produtores. Então, sem a ajuda do governo e do município, fica quase impossível. Diz Leine, e o laticínio, ele já está funcionando na sua capacidade máxima? Infelizmente, ainda não, Danilo. Primeiro, porque demorou um pouco para que a gente tivesse a licença do CISP liberada. Ela só foi liberada no fim de dezembro. Então, agora a gente está fazendo as embalagens e, posteriormente, começa a comercialização, se Deus quiser. Na cerimônia de inauguração do laticínio, além do governador Geraldo Alckmin, estiveram presentes também autoridades, prefeitos e vereadores regionais. O deputado estadual Reinaldo Augusto participou da cerimônia. Deputado, o senhor que sempre traz desenvolvimento para a cidade, com as suas verbas, para a nossa região, hoje acompanhando mais um passo importante no desenvolvimento da Associação dos Produtores Rurais. Perfeito. Aqui o governador está incentivando a agricultura, incentivando os produtores rurais, leite. E aqui são duas ações importantes do governo do estado. E a gente fica feliz por tudo isso que Dracena está recebendo junto ao nosso governador. O evento contou com a presença do deputado federal Evandro Gussi. Deputado, o senhor que sempre destina verbas à nossa região, hoje também veio participar dessa mais uma conquista para a nossa região. Sem dúvida, é importante essa proximidade do governador com a população, com as lideranças políticas locais e, sobretudo, em projetos como esse daqui, que, no fundo, viabilizam a nossa produção, viabilizam o trabalho das cooperativas, das associações. Eu acho que esse é um grande investimento, investir no potencial dos empreendedores, nesse caso, agricultores, mas que, além da produção agrícola, também se organizam em instituições como essa e que potencializam a sua produção, garantem melhor qualidade dos seus produtos. E o investimento do governo do estado nisso é realmente fundamental e permitir que esses investimentos possam ser ainda mais alavancados. O prefeito da cidade de Dracena, Juliano Brito Bertolini, pediu a ajuda do governador para que conseguisse concluir as obras do Distrito Industrial de Dracena e, também, para a criação de duas vicinais que ligariam a cidade ao Distrito. O governador prometeu R$ 400 mil para ajudar no recapeamento da cidade. Ele falou da infraestrutura da cidade, o dinheiro está curto, mas nós vamos raspar lá o fundo do taxa e liberar R$ 400 mil, ou seja, dar um recape. Juliano, o governador Geraldo Alckmin, na sua entrevista coletiva, se comprometeu a liberar uma verba de R$ 400 mil para a ajuda no recapeamento da cidade. A gente sabe que esse valor ainda é aquém do que a cidade precisa. É, isso é um primeiro passo. Com 14 dias de governo, estamos recebendo o governador para inaugurar um laticínio com produção até 10 mil litros por dia e fizemos uma solicitação ao governador. Nós temos uma malha viária, uma infraestrutura urbana com um desgaste de 15 quilômetros. E ele nos proporcionou uma autorização de verba de R$ 400 mil para a gente começar o nosso recape. E isso já é um grande passo. Com 14 dias, estamos avançando em tudo aquilo que nós nos propomos durante a campanha fazer. Nós precisamos recuperar a malha viária, a infraestrutura urbana, e começamos também numa negociação junto ao governador para a gente desafogar o distrito comercial. Vamos em busca dessa parceria com o governo do estado através do programa Desenvolve São Paulo e vamos lutar com todas as nossas forças para a gente conseguir gerar emprego e renda em nosso município. Houve também a entrega da chave dos caminhões para Gislaine Oliveira Gomes, presidente da Associação dos Produtores Rurais. Também participou do descerramento da placa do laticínio que leva o nome de Dracelete. Houve também o descerramento da placa da Casa da Agricultura de Junquerópolis, que foi agraciada com o valor de R$ 167.492,21 para permitir melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento da comunidade rural do município. O governador Geraldo Alckmin também recebeu pedidos da população e respondeu à imprensa ao final do cerimonial. Governador, na última entrevista que o senhor deu à nossa região, nós questionamos a respeito do modelo público-privado para as penitenciárias. O senhor realmente pensou em privatizar alguma penitenciária do nosso estado? Não. Veja que a penitenciária que deu problema na Amazonas, ela é privatizada. Ela custa três vezes mais do que o custo da penitenciária de São Paulo. Três vezes mais cara. E nós vimos a bagunça que era aquilo, né? E o resultado que deu. Tá bom? Algumas autoridades acompanharam o governador Geraldo Alckmin até o aeroporto municipal de Dracena, onde ele se despediu. Depois de cumprir uma agenda intensa de manhã, o governador Geraldo Alckmin parte do aeroporto de Dracena, seguindo a capital. DLZ TV, fique sempre informado com a gente. DLZ TV, fique sempre informado com a gente.